Oi, eu sou a Arara-chan e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o photobook da Shimada Haruka Primeiro e único photobook dela Ela acabou de graduar do IKB Vou abrir Se inscreva no canal Que linda Ai, que linda, gente Nunca deram muito valor pra ela, né? Quando ela tava na KB Mas eu sempre gostei muito dela Ela é muito engraçada E eu acho ela muito bonita também Olha isso, gente Só vou mostrar um pouquinho pra vocês Nossa Aqui Muito bonita Fotos bem sensuais mesmo Dá uma passada rápida pra vocês verem Olha que bonita aqui Vamos ver fotos, né? Vamos ficar lendo Nossa, tem bastante conversinho Que linda assim, gente Nossa, é um livro de leitura, né? Muito linda Muito linda essa foto Deixa eu ver alguma foto Que não esteja tão pelada Muito linda, né? Olha isso, gente Muito linda Esse fotógrafo aqui Adorei É isso Bye, bye